Fala aí galera do BZK, falem que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje galera, a gente tá fazendo pra vocês mais um vídeo com o Leonardo que tá lá do outro lado. Fala aí todos de vocês e estão aqui em um vídeo com o Wait for a Master. É o nome que eu dou pra ele? Não me bate. É sério, eu tô na propaganda, tô na propaganda. Galera, olha o que eu criei nesse in-off. Eu criei sozinho essa ponte. Mano, demorou um tempo de ficar minerando, pedra. Eu abri o Lucky Block, eu gravei um vídeo com a tela muito longa e o YouTube não liberou. Tipo, abriu muito o Lucky Block, olha eu e o meu aqui ó. Descrimo tudo, olha aqui. Velho explosão, pratas. E a gente combinou esses baús aqui que ficaram no vídeo, a gente não vai poder usar. Que era a baú do vídeo de Lucky Block. Que deu errado por causa que... No final de... Olha, os cavalos falam por causa do Lucky Block. É, eu não tava abrindo. Só que aí depois o vídeo deu errado. A gente vai conseguir liberar aqui no YouTube. Então... Galera, olha. Eu tenho muita carne de porco. Olha o que a gente fez. Eu construí uma casa pro eu. E olha, eu abri três Lucky Blocks. Na verdade, quatro que veio o Villager. Só que um morreu por causa de uma explosão. E... Aí aqui tá sendo a casa do Léo, ele não construiu nada. Ali tá a caminha dele. Ainda não. Eu vou mostrar o que eu criei em off na minha casa. Comenta lá, amor. O que vocês querem. Eu não sei um dos vídeos. Não, eu tô caindo. Tá. Eu tô aqui. Ah, não entra aí. Tá, porque... É, é onde eu minerei. Tá um buracão, né? É onde eu minerei. Ah, se você quiser pegar um buracão aí e depois passar pra mim ou pegar um baú. Amai, entra ver aqui na minha casa que você dá uma. Olha aqui, eu criei uma cozinha assim. E aqui é meu quarto. Amai. Vou pegar uma pica. Ah, eu vou mentir. São duas picares aqui. Amai, amai. Não, vem cá que eu tenho duas picares aí. Olha o que eu ganhei no Lucky Block, galera. Só que é muito ruim. Dá muito pouco dano. Dá um de dano. É melhor bater. É muito difícil. Tô aqui, vem cá. Aqui, entra naquele negócio e entra no meu quarto. Ah, tá. Seu quarto. E eu ganhei 10 diamantes. Dois Lucky Blocks que não era do vídeo do Lucky Block. Eu tinha ganhado ferro, só que eu não sei o que aconteceu com o meu quarto. Ah, eu morri, lembrei. Aqui, ó. Comem aí, vai. Não. Ah, eu que te dei o diamante. Você não me deu o diamante. Você nem tava no vídeo aqui do Lucky Block. Gabi no Lucky Block. Aqui, ó. E se vocês querem ver... Mesmo que o vídeo ficou muito, tipo, simples e boba, então eu decidi não postar. Mas se esse vídeo bater uma meta aí bem legal, eu... Pega, pega. Duas que eu quero ter. Tá usada, mas qualquer coisa... Vai pegar madeira, por favor? O machado que eu te dei? Aí você... Pega todas as madeiras até o machado acabar, tá bom? E pega também, se você puder. Lá naquela lindazinha, sabe? Do lado da sua casa. Porque a gente precisa... Eu já sei muito a madeira na sua casa. Tocu. Tocu, o machado. Tocu, o machado. Ah! Ok. Ah, eu também ganhei redstone. Isso eu gastei. Eu gastei e eu morri. Os itens morreram. Os itens explodiram. Galera, olha meu ouro aqui. Eu... Eu não tinha visto, meu redstone que eu tinha nada, meu ferro. Eu não tinha visto. Léo, o que que você tá fazendo? Meu negócio tá bugando. Toma aí, galera. Não precisa ver se tem madeira, não é? Aqui, ó. Tem um saco de madeira. Cadê a minha madeira? Eu peguei... Pega só um pouco de pedra. Só pra mim. Toma aí. Eu vou lá na caverna. Do lado da sua casa, naquela explosão. Como que você não tem nada pra encantar? Não tenho nada. Léo, você não pode usar isso. Tá bom. Eu não vou. Ah, essas picareitas ali. Ah, você pode usar. Ah, galera. Eu... Eu e o Léo abrimos... É do vídeo do Lucky Block. Você não pode usar. Não? Não. Mas a picareta, você pode te... Que a picareta é a que eu tinha te dado no Lucky Block do meu vídeo. Eu tinha... Você achou onde? Eu achei lá no baú. Tá usando o Unbow? Essa aqui é pra... Tá usando o Unbow? Deixa eu ver. Não. Galera, eu sou muito louco. Vocês viram também no vídeo. Eu peguei uma dã de coisa. Peguei a picareta encantada, a espada encantada. Você... Eu peguei o... Art Flash ali com o cuidado. E esse melhor usa a picareta encantada. Do vídeo do Lucky Block. Galera, o vídeo do Lucky Block não sai no meu canal. Vai sair no canal do Rick, que é o Rio Apolônio. Talvez, ansaia. Mano, por que você guardou tudo? Eu falei pra você não pegar nada. Você vai te matar. Você vai perder tudo. Sim. Léo, você não pode ver isso. Eu vou pedir o meu menino. Me dá os que eu já tava. Não. Os que eu já tava. Ninguém mandou usar meus anotação. Eu coloco o meu menino. Ah, encontrei ovo. Esmeralda. Você não encontrou. Você abriu o Lucky Block no vídeo que não era esse. Só que encontrei o Esmeralda. Tá, sabe? Eu não. Eu não matei um ardanino. Eu não. Não, 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 não. Esse tempo. Essa espada aqui você pode. Galera, a gente vai se ajeitar. Eu vou matar esse cléu e eu já volto. Tá, mano. Galera, eu matei o Léo. Por que você não coloca essa cama aqui também? Porque eu já tenho uma casa minha. Você não sabe? And I can spend my time Seeing all the reasons If you're nobody We have something, 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 something. We have something different. Galera, esse vídeo eu e o Léo vamos explorar. Léo, aqui, ó. Não pode pegar os itens. Sei que você tem que pegar. Não, eu vou pegar uma espada, né? E a picareta... Não, eu vou pegar uma espada para ela. Então eu vou pegar uma espada. Ah, caramba. Fica aqui. A picareta você pode, gente. Uma beira, bosta. Caramba. Ah, gente. Meu manicure está muito bugado, gente. Também fica parecendo um dono de anúncio. Sabe tirar ele? Pergunta o mesmo para você. Oi, caramba. Boa, meu manicure está muito bugado. Galera, eu vou terminar onde é que está ralando. Socorro! Socorro! É, cadê a minha espada? Não sei. Não, se você me matar, eu vou usar a picareta encantada. Tô. Cadê? Cadê a minha picareta? Cadê a espada? Dropei. Caramba, me dá. Dropei lá no mar onde você estava. Cadê a minha picareta? Dropei no mar onde você estava, sabe? Não, minha picareta encantada. Para de me bater. Ei, me dá a minha picareta. Pega a sua espada, pronto. Peguei. Para de dropar os itens. Eu não estou dropando. Cadê a sua espada, então? Dropou. Mas eu sem querer. Viu? Foi sem querer. Se você dropar para mim, eu não te devolvo mais. Eu não estou dropando, por favor. Vamos, anda. Está sim, porque se você não estivesse dropando, eu ia estar saindo da sua mão. É o meu manicure. Não clica dos... Não clica na sua casa. Eu não estou clica, não. Viu? Viu? Fica assim, pronto. Viu? Acabei... Acabou de ir a espada sair. Vem pra cá. É porque eu não quero que você pegue. Não tem que ser raro. Não tem que ser raro. Olha, os villagers. Provavelmente foi o Leo que abriu. O quê? Aqui nessa ilhazinha. Eu não estou assim. Eu vou explorar. Vem, Leo. Eu vou matar esse cavalo. Leo, para de matar cavalo e vem logo. Cadê você? Se você estivesse me vendo... Galera, eu vou te botar. Não, não. Não é sério. Para, é sério. Cadê a ilha? Está bem ali, não? Nada. Ah, caramba. Estou sem medo. Estou sem medo. Ah, não. Porque é bateria. Galera. Você está explorando aqui? Eu não estou explorando nada. Vou morrer. Eu não estou explorando nada. Eu não estou explorando nada. Eu não estou explorando nada. O que é que eu fiz, caramba? Presta atenção. Cadê você, meu Deus? Eu sou louca. Eu vou ficar em casa, quer saber? Ah, é onde é o botão? Não, não é para ir lá onde eu ficar. Olha lá onde eu estou explorando. Olha lá onde eu estou explorando. Eu vou ficar em casa. Não é para ir lá onde eu estou explorando. Eu vou... 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 Eu acho que não vou poder gravar vídeo não agora. Desconectar do servidor. Eu vou... 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 Não, ninguém te expulsou. Eu sei que a internet deve estar tipo uma bosta. O celular deve ter travado alguma coisa aí no seu celular está travando. O que faz você não conseguir mexer em nada. Eu vou... Uma rosa, uau! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Achei... Achei um... Quem sabe... Sabe... Sobre esse negócio... O bug... Manda... Coloca aí nos comentários. O... 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 Oi tio. Oi. O... O ihren..." Obrigada. Se vocês tenham gostado, vejo vocês amanhã, que é todos os dias, ou quase, só consegui. É isso, falou, tchau.